Agora nada de vazamento, é sim informações oficiais, a Kuro Games anunciou aqui, postou no seu site, né, informações sobre a atualização 1.1, algumas coisas que já foram spoiladas aqui no canal e outras coisas que é novidades, inclusive pra mim. Então bora conferir essas novidades, inclusive vai ser aquele bate-papo, né, de jogador pra jogador. Eu vou apresentar aqui pra vocês esses novos conteúdos que já vai chegar daqui 10 dias e também vou comentar com vocês o que eu achei de cada conteúdo. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal online de Wiffering Waves, então bora lá. Então vamos lá, mensagem dos desenvolvedores de Wiffering Waves, visualização da versão 1.1. Pra começar o sistema de Ecos, eu havia apresentado pra vocês que teríamos o databank level 21 nos spoilers. Aqui eles confirmaram e aqui também eu citei que um dos problemas é que, ah, se a galera quer somente farmar aqui os 5 estrelas, eles teriam que colocar o 4 estrelas no sintetizador. E sim, eles me ouviram? Provavelmente não, mas pelo menos eles pegaram a minha cal. Que é o que? Colocar o sintetizador 4 estrelas, né, o afinador, né, de Ecos 4 estrelas, pra transformá-los em 5 estrelas. E aqui nessa imagem a gente já consegue ver o custo, né, que vai ser 5 afinadores 4 estrelas pra 1 5 estrelas. E aí você já pode contar o tanto que você pode converter de 4 estrelas para 5 estrelas aí, que tá esperando aí serem afinados também na sua conta. Então é uma coisa muito bem-vinda, principalmente aqueles jogadores que não decidiram upar os 4 estrelas, tá certo? Aí vai ter essa novidade aqui também. Então muito bom, né, fica opcional, quem quiser manter aí os 4 estrelas vai poder ter aí os 4 estrelas, mas quem não quiser pode converter aqui esses 5 afinadores 4 estrelas para 1 5 estrelas. Muito bem-vindo e eu já dei a cal, né, no outro vídeo que isso deveria aparecer. Eles vão acelerar bastante o progresso de novos jogadores a partir da 1.1 e ainda quem não está, né, com o conteúdo todo pronto. Eu, por exemplo, tô no Databank 17. Pra jogadores que não tem muito tempo, tipo eu, pra jogar, isso agiliza bastante. Então o que que acontece aqui? A partir da 1.1, ou seja, semana que vem, no próximo fim de semana, da semana que vem, que vai chegar a 1.1, eles vão dar mais, aumenta a recompensa de XP de união para desbloquear novas entradas de eco. Então eu não sei se algumas coisas que a gente ganha, é, XP de união, vai ser convertido também ou vai ser igual pra dar XP de databank, ou a gente vai ter mecânico que onde a gente ganharia XP de união vai dar XP de databank também. De qualquer forma, tem uma outra forma também pra gente acelerar. Quando a gente pega um eco novo, vai dar mais XP pra gente evoluir mais rápido o databank também. Então isso aí é muito bom. Eu não sei se eles vão ajustar o que que a gente já dropou atualmente, né, vamos ver se eles lembraram de fazer isso. Por exemplo, eu estou no level 17. Mas se eu não tivesse no level 17, fosse do level 1, se eu pegasse tudo, eu estaria equivalente a level 19? Será que eles vão ajustar isso? Eu acho que não, mas deveria fazer, né? Enfim, isso aí é coisa que a gente vai saber somente quando atualizar também. Mas a minha expectativa é que não aconteça esse ajuste, tá certo? Assim, pra eu pegar os outros eco 5 estrelas que ainda estão faltando na minha coleção, vai dar mais XP. Os que eu já coletei, não devo ter o retroativo do XP desses eco que eu já peguei, beleza? Mas pra quem tem o databank level 20, né, a gente vai ter 8 novos ecos, né, que eu já expulhei aqui nesse vídeo pra vocês. E no caso desses 8 novos ecos, eles vão dar mais XP também, tá certo? Possivelmente já vai estar pegando eles quase tudo 5 estrelas com muita facilidade. Então isso aí é o de menos também. Outra coisa, faixa de custo mais alta para ecos, recompensa por pontos de atividade. Aqui, eles estão falando que quando a gente estava lá aos 100 pontos de atividade, a gente dropava eco de custo 1 e custo 2. Eu nem parei pra atinar que a gente dropava eco de custo 1 e custo 2. A maioria das vezes vem eco roxo lá pra mim, das diárias. Mas agora eles estão falando que vai fazer essa alteração e a gente, nas diárias, fazendo 100 pontos, a gente vai dropar um eco ou de 3 ou 4 estrelas. Pra quem ainda quiser usar eco 4 estrelas, vai ser possivelmente a única forma ou a mais fácil de utilizar eco 4 estrelas. O problema é que é somente 1 e é aleatório, mediante a tanta quantidade de ecos que a gente vai ter aqui. Porque, chegando no databank level 21, é só eco 5 estrelas que a gente vai ter, tá certo? Então, seria isso. Nível máximo de banco de dados aumentado, que é o databank level 21, que a gente vai ter. E nova diversão de monte, firmamento, eco transformation. No caso aqui, a gente vai transformar nesse novo eco, esse aqui é o novo eco de custo 1. E a gente vai ter esse puzzle. Então, quando a gente ver essa parte aqui, a gente transforma nele e vai ter que quebrar uma rocha congelada. Então, é mais daqueles minigames, né? Dos puzzles de mapa, melhor dizendo. Que a gente vai achar o lugar pra gente saltar e procurar a parede congelada, que vai ser o novo mapa, né? Também vai ter temática de gelo. Então, o puzzle só vai ser introduzido no novo mapa, possivelmente também. Né, eles não devem produzir no mapa atual. E esse vai ser, eu acho que o único novo puzzle que teremos no novo mapa. Então, ok, né? Se eles trazerem todo o novo mapa, pelo menos um puzzle, será interessante. Aqui também, a gente tem um puzzle que a gente vira lá, borboletinha, sei lá, aquele bicho que a gente sai voando. Então, é mais ou menos essa temática aí, bem fácil também. Pelo menos isso aqui tá fácil. Vamos ver os mais difíceis, como que vai ser a complexidade. Outras otimizações também. Removida a animação de coleta de recompensa, né? Na hora que a gente tá farmando, agora você pode receber a recompensa diretamente. Eu acho que, eu não sei qual é essa animação, não sei se é você ter que ir atrás do item no meio pra você coletar, por exemplo. Ou se você derrotou o inimigo, apenas aparece a opção de dropar o item ou não, né? Então, seria isso. Eles vão otimizar o tempo que a gente gasta pra coletar as recompensas. Seria literalmente isso daqui, né? Então, vamos ver se isso, como é que... Porque eles não mostraram a animação aqui de como que vai ser finalizar. Mas é uma otimização de tempo jogada aí. Isso é muito bom pra você gastar mais tempo com coisas que você realmente tá querendo fazer. Como farmar eco, que é o mais custoso aqui. Custo de créditos também será reduzido, né? No nivelamento. Eles vão dar uma redução de custo de crédito também. Eles falaram desse desafio, mas tá em inglês, né? Joga em espanhol. Então, eu não sei qual que é, mas é um desafio de voo. Então, eles falaram que perderam um limite de tempo para tornar o desafio mais administrado. Eu não sei se é o que você transforma lá no bichinho voador. Ou é o que você usa, aquele treco que você dá dois pulos no pulo. E você vai descendo devagar. É um dos dois. Então, tem esses dois puzzles de voo. E aí, eles falaram que um desses dois, né? Vai ter um tempo para tornar o desafio mais administrado. Eu acho que é o que a gente vira a libélula. Libélula, né? Eu acho que é o que a gente vira a libélula, mas é um dos dois. Mas eu acho que é a libélula. Que tem tempo e tal. Que eu lembrei aqui também. Eu acho que eles vão dar uma restituição aqui da redução de custo de crédito. Mas eles não informaram oficialmente. Mas eu vi como os spoilers aí que eles devem dar alguns créditos como restituição. Outros eventos, eu já adiantei em vídeos anteriores aqui também. Que foi exatamente nesse vídeo. Eu comentei sobre alguns eventos aqui. Eles já dão algumas informações, né? Ou seja, os spoilers estão praticamente aí confirmando também, né? Os nossos leakers não estão passando informações aí erradas para a gente. Então, aqui vai ter um outro evento que vai dar mil astricks. Eu não sei se esse evento vai ser o evento que a gente vai ter de luta. Que eu até comentei no outro vídeo. De que a gente vai ganhar pontuação por tempo, derrotar os inimigos e de esquiva. Então, se você é noobzinho de esquiva. Você não ganharia aí todas as pontuações para pegar todas as estrelas. E fechar aqui as mil astricks que a gente vai receber nesse evento. Teremos também dois novos eventos. Eventos mais bobinhos também. Mas eles vão ajudar a gente a explorar o novo mapa. E ainda é um evento. Então, a gente vai receber novas recompensas. Teremos então um evento de exploração. Eles não deixaram claro, mas é um evento de a gente talvez procurar alguma coisa no mapa também. E um outro evento de tirar fotos. E assim a gente vai explorando mais o mapa. E então, nessa exploração, a gente vai pegar os puzzles também. Que naquele mapa vai ser encontrado. Então, isso é muito bacana também. Eles introduzirem isso. Esses dois eventos vão dar um total de 800 astricks. Mais alguns itens extras aí para a gente também. Aumento do limite de troca da versão do item de conveniência. Isso é muito show. O que acontece aqui? No caso, esses itens de troca entrando aqui na tenda. Vai ser esses itens aqui. Do coral oscilado. A partir da 1.1 vai dar mais itens aqui. Eu já peguei todos os summons permanente, os summons limitado e os summons de arma também. E agora, eles vão aumentar para 7. E por isso que eu nem gastei essas recompensas minhas aqui para adquirir demais itens. Porque eu sempre vou, só quando estiver em abundância aqui, que eu iria gastar em outros itens. Mas agora, sabendo aí que eu vou economizar mesmo. Porque pode acontecer de alguma atualização, eu querer esquipar todos os personagens. E assim, eu não dando sumos, eu não pego moedinha. Já fica cal aí para vocês também. Então, eles vão aumentar esses itens aqui. Estão falando aqui, ó. Radiante Tides, Fogging Tides, Lústros Tides. Em cada parcela da loja. Então, muito bom. A gente gosta de mais sumos. Então, ficamos muito agradecidos com isso aqui também, né? Previa de outros eventos especiais que eles vão falar aqui. Vamos ter um evento de login em 7 dias. Acredito que deve ser a mesma temática que a gente ganhou a San Juan. Só deve substituir a San Juan. Então, devemos ganhar alguns sumos permanentes e alguns sumos também limitados. Aqui eles não falaram todos os eventos, mas eles deram o nome aqui dos eventos, né? Um evento de comissão, que deve ser evento, eu acho que de missão principal. Evento de combate. De simulações táticas. O evento de queda dupla de material, que é o que a gente teve, né? O drop em dobro, né? De XP, de arma, de personagem e de gold também. O evento de queda dupla de Ecos, né? Vamos ver como é que esse evento de queda dupla de Ecos aqui, se a gente vai dropar o dobro de Ecos. Quando a gente pegar um, a gente vai pegar dois. Pois eu não fiquei sabendo nada sobre esse evento, né? Nem no meu outro vídeo também. E eles não falaram outros eventos aqui, mas a gente deve ter os eventos padrão, né? Evento de missão de personagem, talvez deva ter. E também missões de teste de personagens do Banner, que vai dar mais recompensas pra gente também. E quem sabe algum evento surpresa também. Outra novidade é o sistema de exploração, que isso me incomoda e muito, né? Isso foi introduzido depois também no Rockstar Rail, pra quem joga, que a gente consegue ver camadas no mapa. A gente pode selecionar as camadas no mapa. Então a gente tá aqui, no mundo principal, né? Deixa eu ver. Aqui a gente não consegue ver o que que tá embaixo, sabe? Se a gente der um zoom, se o inimigo que eu estou procurando tá em cima, tá embaixo, né? O eco, melhor dizendo. Aqui a gente vai ter mais informações. Então o que que tá mais claro aqui é onde eu selecionei, tá vendo? Tá mais claro aqui, cinza mais clarinho. E onde tá escuro é um outro andar. Porém, essa atualização de verificar os andares do mapa, estará disponível apenas no novo mapa. Eles falaram que devido a tanto de coisa que eles têm que fazer, não vão conseguir, no momento, fazerem isso no mapa atual que a gente teve na 1.0, mas que está planejado em atualizações futuras, 1.2, talvez 1.3, quando eles tiverem, né? Um foco nisso daí, porque até hoje o jogo meu não está otimizado, ele estava bastante. Eu dou prioridade pra isso. Então, eles vão introduzir isso daqui também no mapa atual da gente. E esse sistema vai estar disponível apenas no novo mapa, tá certo? Outra coisa aqui, progresso da nova missão diária. Então você vai poder verificar a progressão de missões, né? É mais fácil aqui, vai ter uma nova tela. Você poderá verificar missões que você já começou, missões que você ainda não começou. Eu acredito que deve ser algo dessa vibe aqui, mas é um novo layout que a gente vai ter, né? Uma nova tela pra gente conferir referente a missões diárias, tá certo? Outra coisa também, alcance de detecção expandida para o loot mapper. Se eu não me engano, o loot mapper é o drone, né? Como eu jogo em... Como é que fala? Eu jogo aqui, loot mapper. Eu acho que é isso daqui, ó, mapeador. Então, se eu clicar aqui, ao tentar ver nessa área, eu acredito que eles vão melhorar esse dronezinho aqui, que é muito bom lá. Achei um baúzinho aqui, ó, que eu ainda não explorei todos os mapas 100% aqui. Então, é muito bom, né? Vai ter uma área maior aí pra gente poder catar baú. Ainda mais que a gente vai ter um novo mapa. Então, todos os jogadores vão ter que procurar aí novos baús também pra gente. Então, muito bem-vindo, né? Como a maioria das atualizações aqui. Sistema de busca de galeria. Aqui, novos recursos da galeria do ressonador. Isso aqui é mais informações extras da conta, né? Vai informar quanto tempo que você tem aqui algum ressonador, né? Um personagem novo também. E o outro é que você pode verificar histórico de diálogos. Pra quem gosta de lore, criar conteúdo sobre a lore, bater papo sobre lore, vai ter aqui também um recurso pra você verificar todos os diálogos. Pra quem gosta de fazer essas leituras ou skipou, vai ter oportunidade de leitura, né? Visual não terá. Requisitos de nível reduzido para algumas missões principais. Isso aqui é mais interessante pra jogadores novos também. Então, ao invés de, ah, essa missão só desbloqueia em tal level, vai estar reduzida aqui. Então, eles dão mais detalhes. Mas pra quem já fechou todas as missões e tal, quem já tem aí a partir do level 20, possivelmente já tem desbloqueado tudo. Isso é mais pra contas novas. Outras otimizações, eles vão colocar mais filtro pra gente também, na hora que a gente for selecionar aqui os nossos personagens pra equipá-los. ou é algum outro tipo de filtro aqui, né? Que eles falam que é estilo de combate. Mas, de qualquer forma, você tem várias outras filtros aqui, ó. Liberação de ressonância, por exemplo. Ataque pesado. Então, temos aí algumas opções de filtros novos. Não sei se isso aqui vai ser no filtro na hora da gente equipar os ecos, ou se vai ser um outro filtro. Mas, é legal eles acrescentarem mais filtros, porque otimiza aí na hora que a gente tá nesses tempos, assim, de ficar procurando coisas pra mexer nos personagens. Alguma coisa mais focada é muito mais interessante. Aqui, ó, focada em skill de ressonância. Bem show. Eu, tem cara de ser filtro de ecos, mas aqui eles não deixam tão claro se vai ser filtro de lá da aba ecos. Então, entrando aqui, olha só. Clique em filtros, é a mesma tela. Só que lá tem muito mais opções pra gente, né? Além de ter muito mais opções na própria tela, né? Olha a quantidade de opções que a gente tem na tela. Diminuir aí o texto, né? Pra acrescentar mais coisas na própria tela. Eu achei isso muito bem-vindo, ao invés disso daqui, que a gente tem que rodar bastante pra achar alguma coisa. Não sei se é esse o filtro que eles vão introduzir, se seria pra outra coisa. Se não for pra esse filtro aqui, eu espero que eles introduzam futuramente. Novo estilo de sistema de bate-papo. Então, eles vão alterar aí um pouquinho da parte do chat também. Vou dar mais opções no modo de câmera. Agora, ao invés da tecla Open Chat, vai ser Open Map. Vai ter otimização de mapeamento também, pra quem joga aí no Play 5, não é o meu caso, né? Eu jogo no teclado, então não manjo nada aqui de console. E essas foram todas as atualizações oficiais que eles vão passar aí pra 1.1. É bastante coisa, no geral. Eu gostei de todas as melhorias. Eu só espero que isso aqui seja pra filtro também aqui embaixo de eco. Seria muito interessante se fosse isso daqui. Obviamente, poderia ter mais coisas. Poderia ter mais coisas. Mas eles têm muitos P.O.s para resolverem, pra falar a verdade. E é bom saber que eles já estão mexendo, já estão passando informações oficiais. Até o momento, eles não informaram sobre live, se eles vão fazer uma live antes da atualização. Eu especulpo que eles devem fazer, talvez, uns dois, três dias antes da chegada aí da 1.1. Vamos ver se eles vão fazer live ou não. Mas, no mínimo, eu espero um trailerzinho da 1.1, né? Apresentando aí os personagens e tal. E também uma prévia de todo o conteúdo da 1.1, que não seja de spoilers, né? Eles sabem que tem muitos spoilers, eles não estão dando strike até onde eu sei. Então, já que todo mundo está falando, por que não lançar, pelo menos, oficialmente? Seria muito mais inteligente por parte deles também, né? Mas é isso, galera. Lembrando que isso aí vai chegar no dia 18. E eu já fiz aqui o guia de preparação da Xin Xi, da nossa Shangri, e também algumas dicas pra vocês se prepararem pra 1.1. Esses três vídeos eu deixarei nos cards também, como os novos Ecos, caso vocês tenham interesse aí em dar aquela visualizada. Tá ok? Esses quatro vídeos estarão nos cards. Se vocês quiserem ver mais vídeos, tem a playlist aí na descrição, com todos os vídeos aqui de Weavering Waves, inclusive o grupo do Zap, de, pra você ter qualquer ideia com outros jogadores, ou de compra e venda de conta também. Tudo tá aí na descrição dos vídeos. Vou ficando por aqui. Não esqueça do seu like, o seu comentário, e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.